Bom dia, família! Bom dia! Vocês são todos bem-vindos aqui no nosso canal. Aproveita e já se inscreve se você ainda não é inscrito. Já curte esse vídeo. E a nossa leitura de hoje é no livro de Lucas, capítulo 20. Vamos lá, Tássia? Vamos! Certo dia, Jesus estava no pátio do templo ensinando o povo e anunciando o Evangelho. Então chegaram ali alguns chefes dos sacerdotes e alguns mestres da lei junto com alguns líderes do povo e perguntaram. Diga para nós, com que autoridade vamos ser parte dessas coisas? Quem lhe deu essa autoridade? Jesus respondeu, eu também vou fazer uma pergunta a vocês. Respondam, quem deu autoridade a João para batizar? Foi Deus ou foram pessoas? Aí eles começaram a dizer uns aos outros, o que é que vão dizer? Se dissermos que foi Deus, ele vai perguntar, então por que vocês não creram em João? Mas se dissermos que foram as pessoas, essa multidão vai nos apedrejar, pois eles acham que João era profeta. Por isso responderam, nós não sabemos quem deu autoridade a João para batizar. Jesus disse, pois então eu também não digo com que autoridade faça essas coisas. Depois Jesus contou essa parábola para o povo. Certo homem fez uma plantação de uvas, arrendou-a para uns labradores e depois foi viajar, ficando fora por muito tempo. Quando chegou o tempo da colheita, ele mandou o empregado para receber a sua parte, mas os labradores bateram nele e o mandaram de volta sem nada. O dono mandou outro empregado, mas eles também bateram nele, depois o trataram de modo vergonhoso e o mandaram de volta sem nada. Então ele viu um terceiro empregado, mas os labradores também bateram nele e o expulsaram. Aí o dono da plantação pensou, o que vou fazer, já sei. Vou mandar meu filho querido, tenho certeza de que vão respeitá-lo. Mas quando os lavradores viram o filho, disseram, este é o filho do dono, ele vai herdar a plantação, vamos matá-lo e a plantação será nossa. Então eles jogaram o filho para fora da plantação e o mataram. Aí Jesus perguntou, e agora o que é o que o dono da plantação vai fazer? Ele virá matar aqueles homens e dará a plantação a outros lavradores? Então as pessoas que estavam vindo disseram que Deus não permita que isso aconteça. Mas Jesus olhou bem para eles e disse, as escrituras sagradas afirmam, a pedra que os construtores rejeitaram veio a ser a mais importante de todas. Quem cair em cima dessa pedra ficará em pedaço. E se a pedra cair sobre alguém, essa pessoa vai virar pó. Os mestres da lei e o chefe dos sacerdotes sabiam que era contra eles que Jesus havia contado essa parábola e queriam prendê-lo ali mesmo, porém tinham medo do povo. Então começaram a vigiar Jesus. Pagaram alguns homens para fazer perguntas a ele. Eles deviam fingir que eram sinceros e procurar conseguir alguma prova contra Jesus. Assim os mestres da lei e o chefe dos sacerdotes teriam uma desculpa para o prender e entregar nas mãos dos governadores romanos. Esses homens perguntaram, mestre, sabemos que aquilo que o senhor diz e ensina é certo. Sabemos também que o senhor não julga pela aparência e ensina a verdade sobre a maneira de viver que Deus exige. Diga, é ou não é contra a nossa lei pagar impostos ao imperador romano. Mas Jesus percebeu a má intenção dele e disse, traga aqui uma moeda de quem são o nome e a cara que estão gravados nela. São do imperador, responderam eles. Então Jesus disse, dê ao imperador o que é do imperador e dê a Deus o que é de Deus. Eles não puderam conseguir nenhuma prova contra Jesus diante do povo, por isso ficaram calados, admirados com a resposta dele. Alguns saldos seus, os quais afirmam que ninguém ressuscita, chegaram perto de Jesus e disseram, mestre, Moisés escreveu para nós a seguinte lei, se o homem morrer e deixar a esposa sem filhos, o irmão dele deve casar com a viúva para terem filhos e serão considerados filhos do irmão que morreu. Acontece que havia sete irmãos, o mais velho casou e morreu sem deixar filhos. Então o segundo casou com a viúva e depois o terceiro. E assim a mesma coisa aconteceu com os sete irmãos. Dizem, todos morreram sem deixar filhos, depois a mulher também morreu. Portanto no dia da ressurreição, de qual desses sete a mulher vai ser esposa? Pois todos eles casaram com ela. Jesus respondeu, nessa vida os homens e as mulheres casam, mas as pessoas que merecem alcançar a ressurreição e a vida futura não vão casar lá, pois serão como os anjos e não poderão morrer. Serão filhos de Deus porque ressuscitaram. E Moisés mostra claramente que os mortos serão ressuscitados. Quando fala do espinheiro que estava em fogo, ele escreve que o Senhor é o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Isso mostra que Deus é Deus dos vivos e não dos mortos, pois para ele todos estão vivos. Aí alguns mestres da lei disseram, boa resposta mestre. E não tinham coragem de lhe fazer mais perguntas. E em seguida Jesus perguntou a eles, como se pode dizer que o Messias é descendente de Davi? Pois o próprio Davi disse assim no livro de Salmos, o Senhor Deus disse ao meu Senhor, sente-se do meu lado direito, até que eu ponho os seus inimigos como estrado debaixo dos seus pés. E Davi chamou o Messias de Senhor, como é que o Messias pode ser descendente de Davi? O povo todo estava escutando e Jesus disse ao discípulo, cuidado com os mestres da lei que gostam de usar capas cumpridas e de ser cumprimentados com respeito nas praças. Eles escolheram os lugares de homens nas sinagogas e os melhores lugares nos banquetes. Exploram as viúvas e rogam os seus bens. E para desfassar fazem orações cumpridas. Portanto, o castigo que eles vão sofrer será pior ainda. Filha amada, filha amada, amém!